Nas altas montanhas dos Andes, surgiu uma civilização majestosa e poderosa, os Incas. Sua história é uma trama épica de conquistas, tradições ancestrais e tragédias que ecoam até os dias de hoje. No coração de seu império, encontrava-se Cusco, a cidade sagrada dos Incas. Com seus templos imponentes e ruas estreitas, Cusco era o centro do poder e da espiritualidade. Os Incas acreditavam que foram enviados pelos deuses para governar e unificar todas as terras embaixo do sol. A sabedoria dos Incas não se limitava apenas aos aspectos espirituais e políticos, mas também se estendia à sua engenharia impressionante. Eles foram mestres na construção de uma extensa rede de estradas, que se estendia por milhares de quilômetros, conectando seus vastos domínios e unindo povos e regiões distantes. Essas estradas, conhecidas como Chapanã ou Caminho Principal, eram verdadeiras obras de engenharia. Elas atravessavam terrenos desafiadores, como montanhas escarpadas, vales profundos e desfiladeiros perigosos. Os Incas construíram escadarias, terraços e muros de contenção para facilitar a travessia e garantir a estabilidade das estradas. Um dos maiores feitos da engenharia inca eram suas pontes suspensas. Essas pontes eram tecidas com fibras vegetais, como cipó e junco, que eram cuidadosamente entrelaçadas para formar uma base sólida. Essas estruturas suspensas desafiavam a geografia acidentada, permitindo o fluxo constante de mensageiros, comerciantes e exércitos entre as regiões do império. As pontes também desempenhavam um papel crucial na administração e no controle do império. Elas permitiam a rápida mobilização de tropas em caso de conflitos ou emergências, além de facilitar o comércio e a troca de informações entre as diferentes regiões. Esses feitos de engenharia dos Incas refletem não apenas sua capacidade de superar os desafios impostos pela natureza, mas também demonstram seu profundo conhecimento sobre os ecossistemas locais e sua habilidade em aproveitar os recursos disponíveis de forma sustentável. Mas a grandeza dos Incas também despertou cobiça e inveja. Conquistadores espanhóis, liderados por Francisco Pizarro, avistaram o esplendor do Império Inca e desejaram sua riqueza. A chegada dos espanhóis marcou o início de uma batalha feroz pela supremacia. Em 1532, Francisco Pizarro se aproveitou de uma guerra civil no Império Inca e capturou o último imperador, a Taualpa, e exigiu um resgate em ouro e prata para sua libertação. Mesmo após o pagamento do resgate, os espanhóis traíram sua palavra e executaram a Taualpa. A morte do imperador Inca mergulhou o Império em uma profunda crise. Os Incas resistiram, lutaram ferozmente contra os invasores, mas as doenças trazidas pelos espanhóis, como a varíola, dizimaram sua população. O Império ruiu, seus templos foram saqueados e sua cultura foi suprimida. Hoje, as ruínas de Machu Picchu, a cidade perdida dos Incas, permanecem como um testemunho solene de sua grandiosidade e de sua queda. As imponentes paredes de pedra, os terraços agrícolas meticulosamente construídos, e os templos sagrados lembram-nos da habilidade e do conhecimento dos Incas. A história dramática dos Incas nos ensina sobre a força e a vulnerabilidade das civilizações humanas. Revela a luta incansável pela sobrevivência, o preço da ganância e o impacto duradouro da colonização. No entanto, a cultura Inca não desapareceu completamente. A herança dos Incas vive nos povos indígenas andinos que preservam suas tradições, língua e conhecimentos ancestrais. Contemplar a história dos Incas é mergulhar em um universo de grandeza e tragédia. É uma oportunidade de reconhecer sua contribuição para a humanidade e refletir sobre a importância de proteger e valorizar a diversidade cultural que enriquece nosso mundo. E aí, gostou do vídeo? Se sim, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos para ajudar o nosso canal a crescer. E não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Nos vemos no próximo vídeo, explorando juntos a história das civilizações.